e aí meus amigos do canal do bianco tudo bem com vocês comigo tudo belezinha quem tá falando é o Fábio aqui no Rodo Serve em Pardinho vendo as naves aqui ó olha essa nave aí ano de 2020 olha que máquina esse é um posto exclusivo né parada exclusiva do Prata você que não conhece olha aí ó Mercedes-Benz foi um dos últimos que compraram com essa frente aqui né do G7 olha lá o 20 ele significa um ano então esse carro aqui é 2020 a base do Prata né e o Rodo Serve aqui dentro estilo graal né não tem segredo não olha aí que beleza é máquina ou não é fala a verdade e esse aqui é o que eu estou esse já é o a compra aí do lote de 30 carros esse é 2022 semileito porque eu entendi aí embaixo em cima é semileito classes vista bus DD aí o que eu falei para vocês ó tá vendo o Marco Polo frente do Marco Polo tô falando baixo para não incomodar ninguém né o espaço aqui não é só o espaço aqui não é só meu e olha aí eu compro 30 desse daqui esse é o 02 o que eu estou esse é buscar né a Mercedes também aí ó e indo para São Paulo e bonito demais né olha mostrando para vocês aí os detalhes esse aqui também ficou lindo pra caramba né aí ó exclusivo prata só para prata aqui ó agora é três da manhã dia oito de novembro lá na frente a vista dos dois aqui para vocês verem aparei aqui uma vez tinha uns quatro cinco aqui assim ó tava lotado de prata olha aí quantas plataformas tem um pouco aí de como é dentro né algumas informações aí sobre o prata tolerância né para o embarque vamos respeitar o horário né respeitar os demais colegas aí ó muito bonito os dois doble deck dois andares né tomando uma aguinha que eu tava com sede ó dois 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 zero dois 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 zero dois classes semileito legalzinho o carro viu não tem do que reclamar não o outro ali também bonito mas esse aqui é mais novo né mostrando pra vocês aí que acompanham o meu canal o pessoal já tá vindo aí ó pra entrar sai do interior é um puta de um calor chega aqui não não tá tão calor não coisas do estado de São Paulo né oscila muito oscila muito a energia vista bus dede buscar olha a frente do buscar o motorista já tá atrasado aqui hein eu viajei num desse aqui só que era 2013 mas era igualzinho entrada por trás ali tá vendo ó esse entra por trás olha a porta lá atrás lá vai fechar tá vendo e esses novos aqui eles já entram pela frente né indo pra São Paulo ó vamos se encontrar lá na Barra Funda né vamos ver tá saindo um pouquinho antes pode ser que eles se encontrem lá na Barra Funda vamos ver ele saindo aqui essa máquina vocês verem a pintura né o grupo o Prata foi vendido pro grupo Comport mas foi mantida a identidade visual né que é o nome aquele belo belo cachorrão ali olha ele lá olha nave demais né olha boa viagem deu tudo certo aí no trecho falou aí ó esse já entra pela frente tá pra comprar passagem pela plataforma Mobi Fácil como vocês estão vendo ali ó tem Wi-Fi esse é semi-leito mais um pouco dele aqui vou mostrar mais de forma mais lateral lateralizada aqui no Rodosservia aqui em Pardinha aqui é a cidade de Pardinha tá um pouco escuro né mas vamos tentar deixa eu recuar mais um pouco aqui acho que agora vai é isso aí meus amigos então registrei pra vocês esse belo exemplar do Prata o outro também esse Buscar aquele G7 New G7 né lindão né pra quem gosta de busão tá aí mais um vídeo falou quem foi inscrito no meu canal aí inscreva-se a gente vai se falando um grande abraço a todos até o próximo vídeo valeu